Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão assistindo o meu vídeo aí, né? Pessoal, eu vim aqui fazer esse vídeo e passar algumas informações aí para quem está começando no mercado aí. Eu espero que possa te ajudar, porque eu passei por tudo isso aí. Eu não quero que vocês passem por o que eu já passei, tá? Então, vai aí uma dica, uma informação aí para quem está começando no mercado. Primeiramente, eu vou conversar com as pessoas que trabalham com esse mercado aí há muito tempo, né? Tem muitas pessoas próximamente bancos. Os bancos trabalham com isso, só que é mais a longo prazo, tá? Longo prazo. Por isso, aqui nos livros fala que 95% dos trades que fazem operações no mercado perdem dinheiro, porque faz em curto prazo. 5% ganha, é muito pouco, 5%. Mas 95% perde ao curto prazo. Muitas vezes a pessoa não tem paciência de esperar. Não tem paciência de esperar. O cara fala, não, um capitalzinho pequeno, o cara não ganha dinheiro. Você está por fora, ganha dinheiro sim. Ganha dinheiro sim. Veja aqui do lado, aqui, ó. Tá vendo aí, ó. Essa banca, ela é uma banca pequena, né? Eu coloquei numa banca pequena. E aí, essa banca, eu deixei essa semana. Eu não sei qual o dia que foi, mas eu vi uma oportunidade, eu vi um suporte, uma resistência, fiz uma entrada. Incrível que pareça, o mercado vai descer muito. Banquinha pequena, duas operações, cada uma com um centavo. Chegou, ao longo prazo, a 8 dólares. Isso não tem o quê? Não tem uns três dias que eu fiz. Três, não. Uns dois dias que eu fiz essa operação aí. Se eu não me engano, faz uma segunda, terça, quarta-feira. Se eu não me engano. Eu até coloquei lá no grupo, algumas pessoas também entrou. É um grupo de sinal que está aqui embaixo, aqui no Telegram. Eu sempre estou colocando análise lá. Eu compro, eu compro sinal, pessoal, de trades nos Estados Unidos. Pago com 70 dólares, todo mês. 70 dólares, nos sinais dos caras. Só que os caras têm uma batima de uma experiência. Os caras têm aí quase 50 anos no mercado. Entendeu? Eu não vou comprar sinais de um cara que tem aí uns 15, 20 anos, não. Vou comprar cara que tem 40, 50 anos no mercado. E ele tem muita gente. O cara tem um histórico, assim, de muita gente falando bem. Os sinais do cara. Depois que comecei a adquirir o sinal dele aí, eu tenho um resultado aí fantástico aí em outras contas. Porque eu não tenho só uma conta, eu tenho outras contas, tá? E graças a Deus, tenho um resultado fantástico aí com o sinal. Só que o sinal dele eu pego e coloco no meu grupo do Telegram gratuito. Gratuito. Eu sei que muita gente não tem 70 dólares pra pagar aqui, né? Por aí eu pego o sinal dele e passo de graça lá no meu grupo. Por isso que eu sempre estou passando lá. E tem algumas pessoas lá que estão se dando bem. Parece que eu vi um rapaz aqui, ele entrou, parece que foi com 30 dólares. Não sei se foi com bônus. Ele tá com 144 dólares. Eu vi lá, ele colocou uma foto. Acho que não sei se foi uma ou duas semanas. E isso me alegra, entendeu? Isso me alegra porque eu vejo a pessoa ganhando dinheiro. Isso é bacana, entendeu? E as análises são muito idênticas. Eles colocam os textos, eu traduz o texto em português. Coloco lá bem explicado. Os pontos certos, as regiões certas. Eu acho que não tem como dar errado. Vocês respeitando aquilo ali, rapaz, é dinheiro no bolso. Eu opero a longo prazo, swing trade. Eu faço swing trade. Por quê? A longo prazo te dá muitos resultados. Muito. Então, eu não faço opções binárias. Já vou lá falando aqui. Não faço. Não critica quem faz. Eu acho que cada um tem a sua decisão. Eu mesmo sou mais focado em forex. Os pares de moedas normais. Não faço índice. Tem pessoas que querem operar. Fazer índice com uma banquinha muito pequena. Pessoal, pra você fazer um índice. Proximamente no mercado americano. Você tem que ter no mínimo 10 mil dólares. Pra operar com um centavo. Se você não tiver 10 mil dólares. Eu nem recomendo você fazer índice. Porque se você fazer uma operação. Depende do índice. Uma operação. Se você faz. Você já fica. Já fica negativo. Já fica negativo muito. Muito. Você não tem noção. Mas também quando você pega aquela tendência. Você. Você enche o bolso. Poucos pontos. Já dá muita. Muita grana. Você não tem noção. Por isso que eu estou sempre falando. Né? Então pessoal. O que eu puder. Ajudar. Eu vou ajudar. Né? Dentro dos conformes. Eu não falo. Não dou curso. Né? Não vendo nada. Graças a Deus. Até agora. Eu não pretendo. Pode ser que lá na frente. Mas por agora. Não. Né? Do jeito que eu estou. Estou indo muito super bem. Então. Já avisando aqui também. Que o mercado de forex. Não é dinheiro fácil. O mercado de forex. É o seguinte. Considera o mercado de forex. Como o mercado na sua casa. Você vai comprar um arroz. Um feijão. Você chega lá. Ver aquele monte de gente. Comprou naquele arroz. Ou feijão. Barato. Porque. Tem uma oferta. E quem não gosta de oferta. Todo mundo gosta de oferta. Dizer que não gosta de oferta. É um mentiroso. Você vai comprar mais barato. Para vir revender ele mais caro. Tá? É assim. É a mesma coisa no mercado de forex. Você está comprando determinada moeda barata aqui. E vai vender ela mais cara. Quando você ganha dinheiro. Você está tirando dinheiro do bolso de outro trader. Para colocar no teu. É a mesma coisa. Inverso. Entendeu? Quando você perde alguém. Em qualquer lugar do mundo. Está ganhando esse dinheiro. Isso. Isso é a melhor coisa que tem para rodar uma economia de qualquer país. Então. Já falando logo aqui pessoal. É. Que o mercado requer muito estudo. Muita disciplina. E 95%. Pessoal. Não está na estratégia. Tira isso da cabeça. Você tem que ter a melhor estratégia do mundo. Mas se você não governa isso aqui. Que é o psicológico. Você está roubado. Roubado. Nós temos um grupo aí no Telegram. Sempre estou colocando lá os sinais. E a corretora qual eu trabalho. Que é a XM também. Eu trabalho em outras corretoras. A XM. Ela te dá 30 dólares. Só que você tem que fazer em uma conta estándar. Né. Uma levantagem aí de 1 por 500. Aí ele te dá 30 dólares. Tem dois vídeos aqui abaixo do vídeo. Explicando como fazer a conta. Como instalar o Meta 13 e 4. Tá. Explicando passo a passo. E. Quando você começar. Você ganhar esses 30 dólares. Você não pode. Você não consegue sacar. Mas você consegue fazer as operações no mercado. E o que você ganhar no mercado. Você pode. Né. Diretamente. Já sacar esse dinheiro. Na época era 60 dólares. 60 dólares. Você já podia sacar. Eu acho que eu vi um amigo meu falando. Né. Tomei por fora desse negócio. Mas eu vi um amigo meu falando. Que a partir de 5 dólares. Você já sabe. Você usa. Você usa os 30 dólares. Né. Operando no mercado. E a partir. É. A partir de. De 5 dólares. Você já sabe. Eu preciso. Me aprofundar depois disso. Pra mim. Passar informações. Corretas aqui. É. No canal. E pra vocês. Então pessoal. Já falando aqui de mão. Né. Pra quem tá começando no mercado. O mercado de fora. Que isso pessoal. É que é muita disciplina. Muito estudo. Conhecimento é uma coisa que ninguém vai tomar de você. E quanto mais conhecimento você tem. Mais dinheiro você coloca no bolso. Tá. Eu trabalho com alguns indicadores sim. Ao longo prazo. Né. Ao longo prazo dá muita grana. Você não tem noção. Né. Deixa lá. Tem uma operação. Isso que eu deixo lá. Uns 15. 20, 20, 20, 30 dias. Quando eu vou ver. Tá lá. Aquela grana boa. Já saco a grana. Eu trabalho com 28 pares de moeda. 28 pares. Sempre procurando a oportunidade. Todos os meses. Todos os meses. Pessoal. Dá dinheiro. Eu também tenho uma estratégia que eu uso. E todos os dias. Eu trabalho no time de um dia. Nenhum candle. Nenhum candle. Semana passada. Semana passada. Só em um candle. Eu ganhei 132 dólares. Eu acho que eu não vou pôr aqui. Pessoal. Porque o vídeo vai ficar muito longo. Demais. E vai demorar demais. Pra mim. Colocar isso. Publicar aí esse negócio. Colocar a foto aqui. Entendeu? Porque. Como o vídeo já tá 10 minutos. Né. Vai ficar imenso. Eu vou tentar. Caso se dar certo. Aí você vai ver a foto aqui do lado. Uma semana repassada. Eu ganhei 132 dólares. Né. Essa semana. Com um candle de novo. Eu ganhei de cinco. Foi de domingo pra segunda. Ganhei de novo. 95 dólares. Tá. Vou tentar colocar aqui. Não garanto nada. Tá. Então assim. É uma estratégia. Muito boa que eu uso. Duas médias móveis. É. Mecandi. E o estocage. Por que o estocage? Pra me ver. O pullback. Né. Pra me ver o pullback. Só isso. Tá. Mas é muito lucrativo. Muito lucrativo. Preciso sim fazer um vídeo. Explicando essa estratégia. E passando aí de graça. Pra vocês aí. Não tem o interesse de cobrar nada. Eu tiro o dinheiro do mercado. Boto o dinheiro no meu bolso. E te alvo. Ninguém vai botar uma arma na minha cabeça. Pra me dar um click no mouse. E fazer. Fazer uma entrada no mercado. Tá. Eu faço a hora que eu quero. O momento certo. E o momento que eu gosto mais de operar ao longo prazo. Pessoal. Operando nessa estratégia de diário. É mais a noite. Da noite pro dia. Eu espero ali. O candle abre a 18 horas. Da tarde. Igual agora mesmo. É domingo. Nesse exato momento. É domingo. Seis horas da tarde abre o mercado. O mercado vai ficar com um spread muito alto. Né. E chegar um determinado ali a noite. Ele começa a dar uma caída. Então você começa a ver. Pra que rumo que o mercado tá indo. E as oportunidades começam a aparecer. No momento que começa a aparecer. Ali eu já começo a ficar de olho. Fico como um tirador de elite. Né. Mirando ali no alvo. Na hora que eu vejo a oportunidade de atirar. Eu atiro. E ali atiro. E ali eu já deixo. Já protejo o meu capital. Como stop. Né. E deixo o mercado romper. E coloco o take também. Incrível que pareça. Tá dando resultado. Sim. Né. Eu preciso passar essa estratégia aí pra vocês. Vai ser aí uma estratégia. Vai ser muito longa. Eu acho que vai ficar aí uma hora de vídeo. Vai ficar muito longo. Mas vai valer a pena você assistir. Cada minutinho que você assistir desse vídeo. Vai valer a pena. Eu acho que tem muitos trades que vem em curso. Ele vai ficar puto comigo. Puto mesmo. Porque passar um conteúdo desse de graça. Sem cobrar nada. Mas como eu falei aqui. Não tenho interesse nenhum. Vender nada. Nada. Tudo free. Né. Claro. Eu tenho um sim também. Uns robôs que eu comprei. Eu não pretendo vender esse robô. Também não pretendo dar nada aqui no canal. Porque foi muito caro que eu comprei. Eu fiz um back test no robô. Eu fiquei de pouca aberta. Com 30 dólares em 5 anos. A porcentagem que ele me deu. Eu fiquei de queixo caído. Depois eu também vou estar fazendo um vídeo aí. Vou estar mostrando para vocês. Comprei de um russo aí. Caro pra caramba. Mas valeu a pena. Depois eu vou estar colocando aí numa VPS. Botando para rodar esse robô aí. E vou estar mostrando para vocês todos os dias aí. O que que ele está dando. O que que ele não está dando. Entendeu? É um robô a longo prazo. Mas é um robô muito doido. Ele calcula certinho os pontos de entrada. É loucura. Entendeu? Então eu não vou pegar um trem desse. Que eu paguei muito caro daqui. Porque senão as pessoas vão começar a revender esse robô no mercado livre. E aí vai acabar me prejudicando. Vai prejudicar o cara que eu comprei. Não. Não vou fazer isso pessoal. E também não vou dar de graça. Não vou fazer nada disso. Eu comprei para o meu uso mesmo. Esse negócio. Vou colocar um capital. Deixa lá rodando VPS lá por 5 anos. E vamos ver o que que acontece. Se a banca vai quebrar. Ou ele vai. Ou ele vai garantir aquele que está no backtest. Mas o que eu estou passando aqui para mais. É para quem é iniciante pessoal. Não vem. Tem um rapaz que faz essa semana. Ele nem eu estou. Queria que eu operava com o capital dele. Porque ele via meus ganhos. Eu acho que ele ficou louco. E queria que eu operava com o capital dele. Eu não faço pessoal. Não opero com o capital de ninguém. Ninguém eu opero. Não tenho interesse com o dinheiro de ninguém. O dinheiro que eu opero no mercado é o meu. Porque eu sei. O mercado de Forex é um mercado muito perigoso. Perigoso pessoal. É o mercado. É ganho com alto risco. Entendeu? Tem um risco. Por isso que eu sempre estou falando. E não vou parar de falar. Que tem que trabalhar com gerenciamento de risco. Por exemplo. Você vai lá. Colocou. Por exemplo. Você ganhou 30 dólares na XM. Trabalha com gerenciamento de risco ao longo prazo. Coloca 10 dólares a 1 centavo. Vai lá. Viu uma oportunidade. Arrisca 10 dólares. Coloca um stop de 10. Entra com a levantagem de 1 centavo ao longo prazo. Meu filho. De um mês aí. Entendeu? 15 dias. Deixa uma operação sossegada lá. Você ganhou lá 30, 40, 50 dólares em um mês. Vai lá. Pega aqui. Por exemplo. Pega aquele capital. Se você tem um capital lá de 30 dólares. Se você colocou 30 dólares em uma corretora. E você está usando. E ganhou 40, 50. Vai lá e arranca esse dinheiro. Arranca um pouco dessa grana. Por exemplo. Ganhou 50 dólares. Arranca 25 dólares. Arranca 25 dólares. Coloca no teu bolso. E deixa os 25 lá na tua banca. Porque você vai tendo. O seu capital vai estar crescendo. E você vai estar sempre com dinheiro no bolso. Ao longo prazo. Você vai ver. Que você vai ficar de boca aberta. O tanto, pessoal. Que dá. Juro composto, pessoal. Dá muita, muita grana. Pessoas que faz investimento aqui no BMF. Aqui na Bolsa de Valor aqui do Brasil. Eu já fiz diversos investimentos. Pessoal ganha 14. Tem umas empresas boas. Que dá 14% ao ano. A gente fica feliz pra caramba. E as corretoras enviam um envelope. Não tem o endereço. Já avisando lá. Que pagou os dividendos. Capital sobre juros. E as suas ações se valorizando. É bom pra caramba. É uma aposentadoria ótima. Mas é 14% ao ano. Entendeu? E no Forex. No mercado financeiro. Tu ganha isso aqui em coisa de um mês. De um mês. Que é de um dia. Eu com a banquinha pequena. Banca pequena. Em um dia. Eu já estou tirando o que? Mais. Mais de 50%. Em um dia não. Dois dias. Mais de 50%. Agora imagina. Deixar esse trem lá. E quanto mais o mercado vai descendo. Eu vou protegendo o capital. Se o capital estava lá. Protegendo lá. Eu puxo ele. Coloco na minha entrada. Eu já fico zero. Às vezes o mercado voltar. Bate no meu stop. Eu nem perco e nem ganho. Mas se o mercado começar a cair. Eu vou puxando o meu stop. Aí eu vou tendo um lucro. O mercado vai descendo. Eu vou puxando o stop. Vai descendo. Eu vou puxando o stop. Ali eu ganho 10, 20, 30. Já que está garantido no meu bolso. O mercado voltar aqui. Já está garantido o lucro. É assim que eu faço. Eu sei que tem hora que demora pra caramba. Fazer vídeo. Mas eu vou tentar pessoal. Fazer. Porque não é fácil fazer vídeo. Ainda tem que publicar. Ah. É uma canseira do capuz. Tem muita gente que desiste. Entendeu? Tem gente que tem tanto dinheiro no mercado. Não tem interesse de fazer vídeo. Não. Eu faço mais isso aqui no meu canal. Mas é pra ajudar mesmo. Né? Mas é pra ajudar. Eu espero que esses vídeos que eu estou fazendo aí. Passando algumas coisas. Eu posso ajudar em alguma coisa. Ou se não vocês deixam aqui abaixo aqui. Do vídeo. Que eu sempre estou lendo aí. Tá pessoal? Então se você vem pro mercado de Forex. Estuda. Estuda pessoal. O negócio de Forex não é a estratégia. Tira isso da cabeça. Se você tiver a melhor estratégia do mundo. Mas se você não tiver isso aqui. O psicológico. Tu vai perder dinheiro meu amigo. Vai. Meu amigo. Vai perder. Então. Opera ao longo prazo aí. E fica sempre atento lá no grupo do Telegram. Tá? Eu estou sempre colocando sinais lá. Os sinais que eu coloco lá pessoal. É mais é de madrugada. Porque é das 2h30. A 13h40 da madrugada. Mas como que é em H1, H4. De qualquer jeito. Você dá pra pegar um pedaço bom dessa fatia desse bolo. Mesmo que você acordou ali. Por exemplo. Eu coloquei ali 2h30. Ou 13h40. Em H4. Quando você acorda. Né? Tem um monte de oportunidade lá. Você entra lá no seu metatória de 4. Você vai ver lá que ainda dá tempo. Você entrar. Ainda pegar uma batma de uma fatia do bolo. Porque é bem explicado os sinais mesmo. Tá? Então pessoal. Se quiser compartilhar. Se quiser compartilhar em grupos. Em sinais. Os meus sinais aí pra algum amigo. Colega. Pode. Não cobro nada. Tudo de graça. Tá? Só não seja ganancioso pessoal. Vai devagarzinho no mercado. Tenha paciência. Não precisa você se levantar com um banquinho pequeno. Vai com centavinho. Ao longo prazo. Esquece esse negócio de ficar rico. Dua noite. Tira essa ilusão do seu cabelo. Riqueza. Ou vai ao longo prazo. Eu não conheço ninguém que ficou rico. Dua noite pro dia. Me mostra alguém aí. O Aribanf. Nos Estados Unidos. O cara ganha 36% ao ano. Entendeu? E se você tá mexendo. Com o Forex. Você vai lá sempre trabalhando com gerenciamento de risco. Rapaz. A porcentagem de você sair muito, muito. É muito grande. A porcentagem de você sair muito. A porcentagem muito alta. No final do mês. É muito grande. Tá? Trabalha com gerenciamento de risco. Tá? Trabalhando com isso. Você vai longe. Trabalhando com disciplinas. Foco. Para de ficar. Pega um indicador aqui. Outro ali. Não sei o que. Uma estratégia ali. Outro aqui. Não. Não sei. Não para, pessoal. Foca. Para. Foca no mercado. Entendeu? Foca no mercado. Como eu. Entendeu? Ao longo prazo. Coloca lá. Agora mesmo. Parece que foi. Eu tenho que prestar uma grana com um amigo meu aí. Pra ele começar. Porque. Mas graças a Deus aí. Tô feliz aí. Porque ele vai voltar de novo. Quebrou uma banca aí. Porque ele fazia scalpel. Falei. Vai aí. Tira essa ilusão da cabeça. Esse negócio de scalpel. Essas coisas. Eu não tô criticando quem faz isso. Tá? Mas tô falando pra ele. Mas agora ele vai trabalhar ao longo prazo. Vai trabalhar ao longo prazo. Eu vou ver se eu. Se eu. Coloco. Um capital de 20 dólares. De 20 a 30 dólares. Em uma conta. E vou ter 3 operações. A 10 dólares. O stop de 10 dólares. E vou estar. Sempre gravando vídeos. E colocando no meu canal aqui. Mostrando pra vocês. Trabalhando ao longo prazo. Eu vou arriscar 10 dólares. Pra buscar 30 dólares. 40 dólares. No mês. Né? Com essa continha de 30 dólares. Eu acho que eu vou colocar uns 30 a 20 dólares. Né? E... Um stop de 10. E um alvo aí. De 30 a 40 dólares. Ao mês. Tá? E vou mostrar pra vocês aí. Que tem como sim, pessoal. Pra ver no longo prazo. Agora. Quem trabalha a curto prazo. Pra quebrar a sua banca. Chega a 95%. Né? Que você vai quebrar a sua banca. Quem trabalha. Em curto prazo. Mas quem trabalha a longo prazo. Ixi. Oportunidade, pessoal. Tem muita oportunidade. Você pode ganhar muito. É tanto que os bancos. Tá aí, ó. Os bancos. Bradesco. E tal. Todos esses bancos. Trabalham. Tem... Você sabia que tem empresas. Que é contratada. Só pra analisar os gráficos. Os pontos de entradas. Eles calculam tudo certinho. Faz um relatório. Envia pro banco do Bradesco. E Itaú. Você não sabia disso, não? Tô falando aqui, ó. Tem. Entendeu? Os caras são bem especialistas. Mesmo no mercado de forex. E enviam os relatórios pros bancos. E os bancos fazem suas entradas. Tá? Agora, aqui no BMF. Os bancos trabalham com robô. Os robôzinhos são porreta. Dos bancos. Entendeu? Aí, o que as pessoas fazem? Os quem é mais esperto. Quando o Itaú compra um determinado de contratos. Os caras vão junto. Por exemplo. Se o cara compra um milhão. Um milhão aí. De contratos. Meu amigo, tu não vai andar com um cara desse. É claro que tu tem que entrar. Você tem que entrar do lado dele ali. Porque o cara não vai jogar um milhão de reais na lata do lixo. Você vai junto. Entendeu? O cara saiu. Você sai junto com ele. Então, por isso que os caras aqui no BMF. Quem já tá bem a tempo. Segue os grandão. Que é os play. Os grande play. O que é os grande play? São grandes bancos. São grandes empresas. Que compram uma quantidade de índices. De contratos. Entendeu? As empresas. Elas compram muita. E os caras que é pequenininho. Vai atrás dela. Na hora que elas saem. Os caras saem junto. Entendeu? Por isso que tem aí as ferramentas. Que você pode ver isso. Mas as corretoras elas cobram. Mas vale a pena você pagar. Vale a pena. Pra quem trabalha aqui no BMF. Que aí é o book de oferta e o time e o trade. Dá pra ver isso aí. Ferramenta ótima. Mas no Forex não tem. No Forex já tem algumas ferramentas. Que é aproximadamente o MetaTrader 4. O MetaTrader 5. Né? Tem algumas outras ferramentas. Mas não mostra o time e o trade. Como aqui no BMF. Tá? Muitas vezes as pessoas usam muito o MetaTrader 4. Porque eu uso muitos indicadores. O MetaTrader 5 quase não tem indicadores. Mas o MetaTrader 4 tem muito. Eu utilizo muito o MetaTrader 4. Porque tem essas ferramentinhas que eu posso tirar um aproveito. Mas eu tenho muitas análises na minha cabeça. Quando eu bato o olho no gráfico. Eu sei pra que rumo que o mercado tá indo. O mercado só faz isso pessoal. Ele vai pra cima ou vai pra baixo. Só isso que ele faz. Ou ele sobe ou ele desce. Só isso que você precisa saber. Por isso que os caras usam muitos. Diversas estratégias. Porque os caras querem ver que rumo que o mercado tá indo. E tem quem tá no mercado há muito tempo. Eles não querem tirar muito. Pegar um candle. Por exemplo. Ele não quer pegar uma. Ele não quer pegar uma tendência muito grande. Ele quer pegar só isso aqui. Todo dia ele quer pegar isso aqui. Pra quem é novato. Que tá começando no mercado. Ele quer pegar. Quer pegar aí uns 10 milhões de pontos. Que tá lascado. Entendeu? Então pra quem tá no mercado há muito tempo. Os caras só querem pegar isso aqui. É uma fatia todo dia. É uma fatia. Todo dia tirando uma fatia. Logo, logo. Aquilo vai. No final do ano. O relatório dele. Ele vai tá subindo pras paredes. E de acordo com o tempo que vai passando. Você vai se. Ficando maduro. Você vai acabando. Vai ficar igual os caras. Eu tenho que ir por aqui. É por aqui que eu tenho que ir. Tá? Nesse instante. Agora nesse instante. Vou estar fazendo análise nos gráficos. Vou ver as oportunidades. Talvez se tiver oportunidade. Vou estar entrando. Né? À 11 horas da noite. Vou estar entrando nas operações aí. Então pessoal. Fica nesse grupo aí. O que eu poder passar. Ensinada. Nos dicas. Informações. É. Pra vocês aí. Eu desde 2016. Que eu trabalho no mercado. Tá? Já quebrei algumas contas. Já perdi 400 reais. Assim ó. Não foi um dia não. Foi coisa de minuto. Pô. 400 pau. Perdi. Entendeu? Mas nunca desanimei do mercado. Quanto mais o mercado batia. Mais força. Eu me dava pra mim. Né? E graças a Deus aqui. Depois de uns dois anos. Tanto quebrar a conta. Passa tanta raiva no mercado. Dois anos aí. Comecei a ter uma consistência no mercado. Comecei a arrancar dinheiro no mercado. Dinheiro cai certinho no banco. Né? Comecei a fazer saque. Comecei a enviar muito dinheiro pra Netre. Aí eu vejo que o negócio funciona. Por isso que eu sempre estou falando. Pessoal. Não fica com dinheiro em corretora não. Né? Saca o dinheiro. Saca 50%. Ganhou lá 30%. Saca 15 dólares. E deixa 15 lá. Mês de novo. Mês que vem. Deu lá 20, 30 dólares. Saca lá 10 dólares. E deixa 10 lá. Tem lá. Ganhou 100 dólares. Saca 50. Deixa 50. Ganhou 1.000 dólares. Saca 500. E deixa 500 lá. Porque você está sempre com o dinheiro no bolso. E do outro lado seu capital vai estar crescendo. Tá ok? É assim que todos fazem. Todos fazem. Tá ok? Fica com Deus. E que Deus abençoe vocês. E que vocês possam ganhar muito, muito mais que eu. Muito mais. É o que eu desejo a cada um que está aí assistindo a esse vídeo. Fica com Deus.